A festa agora vai começar Com essa zebrinha todos vão brincar Uou, 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 uou Vivendo em paz, em seu lar Eles vão se ajudar Uou, 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 uou Vem a brincar, sorrir Com o Zoom se divertir Vem a brincar, sorrir Com o Zoom se divertir O SuperZoo Capão! Capão! Oh, foi um belo filme, não é? Também acho, vovô Zébia Zebra Voador é o meu super-herói predileto Eu queria ser como ele Oh, e eu queria ser como o fiel companheiro dele E juntos podíamos pegar os malvados Seus dias de comer cartas terminaram, agente do correio Não vou te deixar judiar dessa cidade, Homem Lâmpada Solta o meu amigo, eu vou te pegar Banco do Parque Finalmente você ficou livre Você não vai pra lugar nenhum, Banco do Parque Eu também Eu também Até descansar as pernas Com licença Deixa eu cair a carteira Oh, obrigada Você é meu pequeno herói Ela me chamou de herói, Pock Eu podia ser um herói Como o Zeb, a zebra voadora O Zeb é tão rápido que levaria um segundo para alcançar aquela árvore Cronometro, Pock Eu preciso treinar bem mais para ser rápido Então vamos tentar saltar O Zeb pode saltar por cima das árvores O que você está fazendo, Zu? Estou treinando para ser um super-herói Mas eu não sei quais são os meus super-poderes É preciso super-pais para ter super-poderes Você simplesmente não é super Pode ser Mas o fiel companheiro não tem nenhum super-poder Ele só tem um cinturão com algumas coisas para ser especial É disso que eu preciso Esse pode ser o meu cinturão Agora eu preciso de algumas coisas O poder do lápis O poder do vapor O poder do vapor Aham! O poder do imã Isso pode ser útil Oi vovô Olha só você Ninguém vai te considerar outra coisa que não um super-herói com essa roupa Mas eu preciso achar mais coisas para pôr aqui no meu cinturão Bom, procure por aí Mas não toque em nada que possa ser perigoso Não sei o que pegar Ah, disso que eu precisava Ah, disso que eu precisava Com isso eu vou poder enxergar no escuro Ainda falta uma coisa O que você está fazendo, pai? É que caiu um pouco de mistura para bolo da vovó no ralo da pia e acabou entupindo tudo Prontinho, já resolvi Me empresta isso, pai Mas para quê? Eu estou juntando coisas para o meu cinturão Isso pode ser útil Tá bom Eu vou dar uma limpadinha para você E aqui está Agora estou pronto, Pock Pronto para ser o Super-Zoo Minha nossa Minha nossa Onde foi parar? Tá com algum problema, vovó? Oh, Zu Você enxerga melhor do que eu? Deixei cair o meu broche predileto E está em algum lugar no fundo do armário Você pode procurar para mim? Super-Zoo ao salvamento Aqui está a vovó Oh, obrigada Uma lanterna Eu devia ter pensado nisso Mas eu não sou o seu herói Precisa de salvamento, Elzy Ah, não Não tenha medo O Super-Zoo vai salvar o dia Aí está Obrigada, Zu Quer brincar de pega-pega comigo? Não, não posso Tenho que continuar sendo heróico É mesmo Quem sabe amanhã? Eu pensei que pelo menos a Elzy Eu pensei que pelo menos a Elzy me chamaria de herói Algum problema? O Super-Zoo pode ajudar? O seu pai deixou cair a chave do carro Achamos que ela passou por um buraco no chão Eu não sei Eu tenho certeza que eu deixei cair aqui Vou ajudar Não está aqui em cima Está aqui embaixo Obrigado, filhão Agora eu não vou chegar atrasado no trabalho Foi muito inteligente, Bizu Mas... Eu não fui um herói? O que você fez hoje? Ajudou pessoas com problemas? Espantou algum malvado? Estou me esforçando para ser o Super-Zoo, vovô Mas não está dando certo Eu achei o brush da vovó Aí eu recuperei a bola da Elzy E achei a chave do papai Mas ninguém me chamou de herói Bom, você foi muito prestativo, Zoo Mas pelo visto não fez nada de heróico Ser herói é ter coragem E fazer a coisa certa Eu queria muito ser um herói, Pock Mas agora... Eu acho que nunca vou conseguir Não é como nas histórias em quadrinhos Não é como nas histórias em quadrinhos Socorro! O que foi isso, Pock? Socorro! Socorro! Pock! Pock! Eu estou com medo Socorro! Não tem luz O que Zebra e Zebra voadora faria? Socorro! Parece que alguém está em apuros Olá! Quem está aí? Bisa! Oh, Zoo! Oh, ainda bem! Estou gritando faz uma eternidade O que foi? Eu estava descendo pra tomar água Mas aí acabou a energia Estou presa Por favor, me salve Não se preocupe, Bisa Eu sei o que fazer Pai! Pai! O que foi? Acabou a luz e a Bisa ficou presa na cadeira elevatória Acabou a luz? É! Vem depressa! Deve ser só um fusível Cuidado, Pai! Eu vou na frente Vem! 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 Ha-ha! Oh! Oh, Zoo! Você é meu herói! Foi muita coragem você sair do seu quarto no escuro, Zoo! E você fez o que era certo Você foi me buscar Isso foi uma atitude de herói E então? Você vai continuar sendo o Super Zoo? Não! Agora eu sei Que não é preciso ser super Pra ser um herói Boa noite, filhão Boa noite, Pai Uaaaah! Uaaaah! Hehehe! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.